Eu quero mostrar para você agora como que a gente faz o envio dos arquivos que serão depositados no repositório institucional da UFSC. Para isso, você deve acessar a página do repositório UFSC a partir do seguinte endereço eletrônico, repositório.ufsc.br. Na página inicial, aqui no menu lateral esquerdo, você deve vir na área de Minha Conta e depois em Entrar. Nas opções de modo de login, você deve fazer a sua autenticação a partir do IDUFSC. Você vai ser redirecionado para uma página de autenticação de usuário. Realizado o login, você deve vir aqui no menu lateral esquerdo, na área de Minha Conta e clicar em Submissões. Nesta página, você consegue visualizar todas as suas submissões que foram realizadas para o repositório institucional da UFSC. Para fazer uma nova submissão, você deve clicar aqui na opção de Iniciar outra submissão. O primeiro passo é selecionar a qual coleção você deseja fazer a submissão do seu material. No campo Coleção, você vai conseguir visualizar todas as coleções que estarão disponíveis para fazer o depósito do seu material. Caso você selecione alguma coleção da qual você não seja o administrador, a sua publicação ficará condicionada ao aceite. Selecionada a sua coleção, clique em Próximo. Você deve agora fornecer uma série de informações relacionadas à sua submissão. É recomendável que você preencha todos os campos adequadamente. Você deve fornecer, então, as informações dos autores da obra, do título da obra. O campo de Outro título são os subtítulos relacionados à sua obra. O preenchimento deste campo é opcional. A data da publicação. A editora. E aqui nos campos Como Citar, Número de Documento e Identificador, você faz o preenchimento de acordo com a obra que você esteja adicionando. Neste exemplo, a gente vai fazer a publicação de um material em vídeo. Ou seja, não há um identificador nem um número de documento. Aqui no tipo, então, eu vou adicionar o tipo da obra, que no caso vai ser um vídeo. Seleciono o idioma da obra e clico em Próximo. Atenção! Se você clicar em Salvar e Sair, as informações que você digitou ficarão salvas, porém a sua submissão não será completada. Clique em Próximo para avançar. O próximo campo que deve ser preenchido diz respeito à descrição da obra. Se deve preencher os campos de Palavras-Chaves, que podem ser adicionadas no máximo 5 palavras-chaves, o resumo da obra, informações de financiamento e uma breve descrição. Preencha todos os campos adequadamente. Preenchidas as informações, clique em Próximo. Nesta parte da submissão, então, você deve fazer a seleção do arquivo que será depositado. Clique em Escolher arquivo para selecionar um documento do seu computador para ser enviado. Forneça uma descrição do arquivo. Caso você deseja adicionar mais de um arquivo na mesma submissão, clique em Upload do arquivo e adicionar outro. Caso você deseja adicionar apenas um arquivo neste processo, clique em Próximo. Neste exemplo, então, eu vou adicionar dois vídeos no mesmo processo de submissão. Finalizada todas as suas submissões de arquivo, clique em Próximo. Feita a submissão dos arquivos, então, você será endirecionado para uma tela de revisão. Revise todas as informações que você forneceu anteriormente com bastante cuidado. Estando tudo de acordo, clique em Próximo. Na opção de Licença, você deve habilitar, então, a opção Eu concedo a licença. Clique em Submissão completa. Pronto, a sua submissão está completa. Caso você já seja o administrador da coleção, Os seus arquivos submetidos já estarão disponíveis para consulta por todos os usuários da plataforma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.